Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vamos falar sobre o Black Dunflow Magalu que está com até 80% off, mais frete grátis. Então você não pode ficar de fora dessas promoções. O link de todos eles estarão na descrição desse vídeo e se você já está gostando, não esqueça de ir deixando seu like e se inscrevendo no canal, bora lá! Aspirador de pó 2 em um mundial 1100 watts Turbo Cycle. A função 2 em um permite sua utilização no modo portátil ou vertical. Ele possui haste removível e pode ser utilizado como aspirador vertical ou portátil. Na versão portátil, ele é perfeito para a limpeza de estofados, carros e teclados. Seus 1100 watts de potência proporciona alta eficiência na sucção da sujeira, possibilitando uma limpeza mais rápida. Smart TV 75, 4K UHD LED LG, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa, 3 HDMI e Inteligência Artificial Meter. Ela possui resolução 4K Ultra HD com tecnologia LED onde você assiste os conteúdos favoritos em alta definição e são aprimorados com inteligência artificial, 4K Upscaling, 60 Hz de frequência, sistema operacional WebOS 23 e processador 5 Inteligência Artificial Processor 4K Gen 6. Panela de pressão Brinox 4,200 litros, preta, Ceramic Life Pressure, Ceramic Life Pressure. Conta com estrutura de alumínio e revestimento interno cerâmico, que cozinha os alimentos por igual e mais rápido, dissipando melhor o calor e proporcionando o maior aproveitamento de nutrientes dos alimentos. Com fechamento externo mais seguro, conta com 4 dispositivos de segurança, uma trava, duas válvulas de trabalho e um escape de segurança. Aparador de pelos Mondial Super Groon 10 em 1, uma velocidade com acessórios. O aparador de pelos Super Groon 10BG03 com uma velocidade e ao combo completo para tornar a sua rotina prática e versátil. A Mondial te oferece um aparelho 10 em 1, aparador de cabelo, aparador de barba e bigode, pentes de corte, pente ajustável, aparador para nariz e orelha, aparador de precisão e micro barbeador, tudo em um só produto. Smart TV 74K UHD LED LG, Wi-Fi, Bluetooth Alexa 3 HDMI e inteligência artificial. Ela possui resolução 4K Ultra HD com tecnologia LED, onde você assiste os conteúdos favoritos em alta definição aprimorados com inteligência artificial. 4K Upscaling, 60 Hz de frequência, sistema operacional WebOS 23 e processador 5, inteligência artificial, processor 4K Gen 6. Panela de pressão Brinox 4,200B de Vanilla, Ceramic Life Pressure. Com capacidade de 4,200B e na cor Vanilla, ela conta com um fundo de indução, que distribui o calor de forma uniforme para cozinhar seus alimentos de maneira mais eficiente e economiza energia. Revestimento cerâmico de alta qualidade evita que a comida grude e facilita a limpeza. Conta também com fechamento externo que oferece mais segurança e praticidade na hora de cozinhar. Lembrando que o link de todos os produtos estão na descrição. Mas e aí qual deles você mais gostou? Deixe seu comentário aí para nos ajudar, espero que tenham gostado e até mais!